Ontem, o Grupo RCN de Comunicação fez a entrega do carro zero quilômetro da promoção Explosão de Prêmios para a ganhadora, né? Para a moradora aqui do bairro Vila Nova, o Israel Espíndola, acompanhou como que foi essa entrega. Enfim, o grande dia chegou à entrega do Renault Kwid, a sua nova proprietária, Maria Aparecida Cabanha Pereira, sorteada na promoção Explosão de Prêmios. A entrega foi feita na concessionária Guará Renault, parceira desta promoção, com transmissão ao vivo no programa TVC Agora. Muito bom dia, senhoras e senhores, começando mais um TVC Agora nesta quarta-feira, mais que especial para nós do Grupo RCN de Comunicação e, é claro, também para as lojas participantes desta promoção que fez história aqui em Três Lagoas. Na entrega, o pessoal do Aguará Renault fez toda a diferença. Laço vermelho para entregar esse super presente para a ganhadora da promoção. Muita emoção na hora de pegar o carro zerinho com aquele cheiro de carro novo. Muito lindo o carro, gostei, maravilhoso, show de mola. Foram centenas de prêmios, milhares de pessoas recebendo os prêmios que fizeram a diferença. Mas a Dona Maria foi a pessoa que hoje está desfrutando do seu carro zerinho, zerinho. Está aqui a chave do seu carro. Obrigado. Bom proveito. Já sabe o que vai fazer com o carro? Primeiro vou dar uma curtida, dar uma voltinha na cidade. Parabéns, minha querida. Obrigado por confiar no Grupo RCN, obrigado por acreditar mesmo e faça bom proveito do seu Renault Kwid. Obrigada. Pai com Deus. Aí a Dona Maria Aparecida Cabanha Pereira, agora sim vai desfrutar do Renault Kwid.